A polícia em Parintins iniciou uma investigação para identificar quem é o responsável pelo fornecimento de drogas para estudantes menores de idade venderem dentro das escolas públicas. O menor foi apreendido pela direção do estabelecimento de ensino onde o mesmo estuda, vendendo trouxinhas de maconha para os colegas também menores de idade. A polícia quer identificar qual é o traficante que vem recrutando estudantes menores de idade para traficar dentro das escolas de Parintins. Através de diligência, através do menor, procurar saber quem é o proprietário dessa droga que levou nossas crianças para o mundo do crime. A presidente do Conselho Tutelar, Conselheira Ronessa Souza, revelou que na semana passada, entre os casos registrados pelo Conselho, está o de um menor, também estudante, que durante uma audiência revelou contra a unidade que vende e vai continuar vendendo drogas dentro das escolas de Parintins. Aqui ele relatou sim que vende e que vai continuar vendendo, que para ele não importa, que ele não vai ser pego porque ele não vai vacilar, que é o termo que eles usam. O Conselho Tutelar de Parintins recebe em média quatro casos de adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas dentro das escolas da rede pública de ensino aqui na Ilha Tupinamarana. Não adianta a polícia fazer o seu trabalho com segurança, o conselho fazer a parte de orientação e requisitar serviços, se os pais não estão, estão de certa forma sendo omissos, não estão procurando saber o que seu filho traz na bolsa, procurando saber com quem seu filho está andando. Verdade. Vamos mudar de assunto porque a Praça da Matriz vai ser reinaugurada amanhã no feriado da Proclamação da República. A manhã de hoje foi para ajustar os últimos detalhes. As obras ficaram paradas cerca de três anos e meio e foram retomadas no fim do ano passado. Por isso, uma programação especial foi montada. Do repertório, a escolha dos artistas, tudo foi feito com muito carinho para presentear, aliás, para ser o papel de presente, o laço desse grande presente que a cidade está recebendo amanhã, que é a nossa matriz, o entorno da matriz sendo entregue e posso garantir que está muito bonito. Quem for ao local vai poder assistir aos shows de Zezinho Correia, Lucilene Castro e também do Nunes Filho. Bem, de lado de duas feras que nós temos da MPB aqui em Manaus, na música popular brasileira, eu como um chamado cantor de sofrência, que eu canto de tudo um pouco, só não canto a mulher dos outros porque é proibido, mas a gente canta tudo aquilo que o povo gosta e eu fico feliz de estar participando dessa festa maravilhosa. Durante a reinauguração da Praça Histórica, também vai ser apresentada a primeira árvore de Natal da cidade. Amanhã teremos já a primeira árvore de Natal com 16 metros de altura, 7 metros de diâmetro, é um pedido antigo do comércio que a gente iniciasse a ornamentação a partir de novembro, então mais um compromisso assumido pelo prefeito que está sendo cumprido será a entrega dessa árvore. A partir das seis horas da manhã desta quarta-feira, as ruas que ficam em torno da praça vão ser interditadas. A terminal central vai estar livre, com livre acesso, para que as pessoas possam se deslocar de ônibus. Haverá oferta de estacionamento pela 7 de setembro, tanto para quem vem pela Luiz Antony, como para quem vem pela Getúlio Vargas e também pela Eduardo Ribeiro. Então haverá bastante oferta de estacionamento para quem deslocar para o evento. A festa começa às quatro horas da tarde. Hoje é dia nacional da alfabetização e o Amazonas tem bom intentado, bons índices na leitura e na escrita. Nós fomos até uma escola municipal, que é referência na alfabetização, mostrar que esse processo pode ser divertido. No circuito esportivo, um pulo, uma corridinha aqui... Parece até brincadeira. Na verdade é divertido. Mas passa disso. Tudo tem função de ser. Cada movimento, as estratégias, foi tudo programado pelos professores. Na educação infantil, ele serve para preparar a alfabetização corporal da criança. Porque todo o processo de alfabetização, ele parte primeiro do corpo. Então a criança que lateraliza, a criança que tem a percepção espacial, temporal, coordenação motora ampla, isso tudo vai contribuir para o processo de desenvolvimento cognitivo. A historinha também ajuda muito. A questão de prestar atenção, a oralidade, né? A questão da participação também, quando eles participam. Quando a gente está lendo e eles estão prestando atenção e depois a gente faz perguntas para eles, eles respondem. As crianças nem veem o tempo passar. Eu aprendi a pintar, a escrever, os numerais, as letras. Eu aprendi a brincar, eu aprendi a ler e tudo que a gente sabe. Tem sido legal? Está sendo divertido? Sim. Essa escola de educação infantil funciona o dia inteiro e tem a missão de alfabetizar essas crianças. Mas faz além disso. Ela é referência quando o assunto é formar cidadãos e despertar a visão crítica nos pequenos. A sociedade, de certa forma, exige que você só seja cidadão, se inscrever e ler. Então muitas crianças, de certa forma, até são torturadas. Não passam pelas fases de estágio para poder seguir o seu processo acadêmico. E no dia nacional da alfabetização, a gente veio até aqui para mostrar como alfabetizar é importante e pode ser um processo prazeroso para as crianças. A escola já foi reconhecida pelo Ministério da Educação por respeitar a primeira infância. Aqui, alfabetizar é mais do que ensinar a ler e escrever. É trabalhar tudo isso de uma forma lúdica. A ideia é formar pessoas mais críticas, cidadãs, humanas. Superando os medos, né? Os limites, a questão do frear, não é? A questão do segurar, se proteger, saber como, até onde ela pode ir. Os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização revelaram, ano passado, que 66% dos estudantes do Amazonas, avaliados, tiveram níveis considerados insuficientes em leitura. Braço do lado, braço da preta, por cima, do lado, agora aqui. E o que essas professoras de Manaus querem é mudar os índices e o comportamento. Jornal em Tempo volta amanhã, 17h15. Até lá.